da consulta pública do dicloridrato de saproterina para o tratamento de pacientes com fenilcitonúria a partir de 5 anos. Então, tem o ENG para apresentar o retorno da consulta pública, mas tem a empresa aí, né, para fazer a apresentação delas em 15 minutos. É o Felipe, Daniel e André, estão presentes? Boa tarde, doutora Vânia, boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe, Daniel e... Boa tarde, boa tarde. Oi, boa tarde, Daniel. Estou aqui também. Vocês têm 15 minutos, tá bom? Tá legal, vamos iniciar aqui. Obrigado pelo espaço. Já estão vendo a minha tela? Sim, já estamos. Tá legal, então, bom, meu nome é Felipe, eu e o doutor Daniel Vilela somos representantes da Biomarinha, empresa demandante. Convidamos também o doutor André Pessoa, do Albert Sabre, de Fortaleza, para trazer a experiência clínica. A gente vai ser bem direto, bem objetivo, vamos nos concentrar nos pontos de discussão na primeira reunião da plenária e também nos pontos mais importantes da nossa nova proposta, que impacta bastante na parte econômica aqui da submissão. Então, com isso, eu já passo a palavra para o doutor Daniel. Obrigado, Felipe. Boa tarde para todo mundo. Então, também gostaria de dizer que eu vou procurar ser breve aqui e abordar alguns temas do dossiê para reforço e esclarecimento de alguns temas. Então, para iniciar, antes da gente começar a falar, acho que é interessante a gente falar um pouquinho do mecanismo fisiopatológico da fenilcetonúria. O mecanismo de dano neurológico, e aí eu vou falar muito sucintamente, ele pode acontecer pelo aumento dos níveis de fenilalanina e pela competição dessa pelo transportador com os outros aminoácidos. Então, assim, os níveis elevados de fenilalanina e a não formação dos neurotransmissores pela ausência da tirosina e do triptofano a um nível de sistema nervoso central, eles causam o dano neurológico. E isso, clinicamente, é evidenciado pela deficiência cognitiva, disfunção neuropsicológica e neurofisiológica. Então, como acredito que todos saibam, a fenilcetonúria faz parte hoje do Programa Nacional de Triagem Neonatal, desde 2001, o que nos permite um diagnóstico e tratamento precoce. O tratamento hoje é baseado em dieta restritiva, fenilalanina e suplementação com a fórmula de aminoácido. O maior desafio aqui do tratamento é manter esse paciente seguindo uma dieta, que é uma dieta altamente restrita, e com a necessidade da suplementação da fórmula metabólica, em que o paciente tem que tomar cerca de 3, 4 vezes por dia e, segundo os próprios pacientes, tem um cheiro, o odor, o gosto é muito ruim. Então, aproveitando aí, eu gostaria de dizer nesse estudo e trazer que à medida que os pacientes crescem e se aproximam da adolescência, eles tornam-se menos aderentes à dieta, chegando até 71% nos pacientes acima de 30 anos. O grupo que acaba indo um pouquinho melhor na idade adulta, com melhor controle, são os da gestantes, como vocês podem ver aí na última barrinha, que voltam a controlar os seus níveis de FI por conta da PECAU materna. E aí, aproveito para fazer um gancho aqui, falando que o nosso PCDT hoje contempla exatamente essa população de gestantes e mulheres em idade gestacional, que podem fazer uso dessa procterina para o melhor controle da sua enfermidade. Nesse próximo slide, eu queria abordar com vocês sobre a adesão dos pacientes expostos a níveis elevados de fenioalanina no sangue, eles acabam apresentando danos ao sistema nervoso central e, quando avaliados, a gente encontra muitas alterações, assim, do ponto de vista cognitivo, neuropsicológico, como mostra aqui esse estudo, né? E se vocês conseguirem ver esses pontos destacados em rosa. Então, com esse estudo, a gente conclui que é essencial que se mantenham os níveis baixos de fenioalanina no sangue por toda a vida, não apenas na infância, claro, e que se mantenham esses níveis estáveis e sem flutuação. Isso são pontos importantes também para o entendimento da doença. Esse próximo estudo que eu trago é um estudo de vida real de pacientes tratados precocemente e, mesmo sendo tratados precocemente, a gente observa comorbidades neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, que eu destaquei aqui no gráfico em amarelo, e também as comorbidades metabólicas, em azul, tá? Frente a isso, a gente percebe uma clara necessidade aí médica não atendida, né? Relacionada à falta de adesão e até mesmo de falta de eficácia de terapia dietética, que poderiam estar sendo cobertas com um tratamento medicamentoso, né? O tratamento hoje que a gente tem disponível aqui é a sapropeterina. Então, para os pacientes responsivos, eles podem se beneficiar com a terapia. E aproveitando, já que eu mencionei a sapropeterina, eu trago aqui o programa clínico dessa terapia. É um programa de estudo clínico bem robusto, com N grande, levando em conta, né? Estamos avaliando aí estudos de doença rara e também levando em conta que os pacientes continuam em acompanhamento, né? Um acompanhamento prolongado através de estudos observacionais. E eu cito aqui, aproveito para citar o PECUDOS, que conta com cerca de 1.224 pacientes em acompanhamento. E foi esse estudo que alimentou os dados do nosso modelo econômico, né? Que vai ser discutido aí pelo Felipe um pouquinho mais adiante. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que foi discutido em plenária, seria com relação ao uso da sapropeterina em pacientes clássicos. Para embasar, aqui eu trago o estudo PKU001, estudo pivotal, que evidencia que independente dos fenótipos da doença, seja ele leve, moderado ou clássico, né? Há pacientes respondedores e que se beneficiarão da terapia, né? Então, por isso, eles devem passar pelos testes de responsividade. Esses pacientes que acabam se beneficiando, né? Eles se beneficiam porque eles conseguem ter seus níveis de FI reduzidos, não tem a flutuação dos níveis de FI e eles podem apresentar uma flexibilização da sua dieta. E também aí, pegando um gancho do PCDT, o próprio PCDT reforça que mesmo os pacientes com PU clássica, eles também podem ser responsivos. A gente sabe que é uma porcentagem menor, mas existem os responsivos dentro da clássica. Outro ponto também que foi discutido em plenária e que eu gostaria de trazer aqui foi sobre a flexibilização da dieta. E aí eu trago aqui o PKU006, um outro estudo pivotal que traz evidências de que o aumento da tolerância à fenilalanina, ela pode permitir que o paciente com PKU inclua mais proteína natural na sua dieta. Se vocês notarem esses dois gráficos e olharem um pouquinho mais para a parte alaranjada, né? Esses são os pacientes que estão recebendo sapropeterina e eles apresentam estatisticamente aí significante uma maior tolerância à fenil quando comparado com os pacientes recebendo placebo. Então, aqui eu posso concluir, assim, que a capacidade de flexibilizar essa dieta restrita à fenilalanina, ela pode melhorar a satisfação do paciente, né? Com os aspectos clínicos de qualidade de vida, inclusive de qualidade nutricional. E para a gente finalizar, né, eu reforço aqui que nós temos vários estudos, né, que apontam os benefícios dessa propeterina a longo prazo, a curto prazo, de real world evidence, né, e que sustentam justamente o impacto aí da doença na qualidade de vida do paciente. Portanto, a sapropeterina, ela vai reduzir os nervos da fenilalanina independente do seu fenótipo, vai aumentar a tolerância de fenilalanina e aí, aumentando a ingesta, né, proporcionando um aumento da ingesta proteica, melhorando, assim, os sintomas clínicos, neuropsiquiátricos e cognitivos. Era isso que eu tinha que trazer para vocês da minha parte. Eu gostaria de aproveitar, então, de chamar o doutor André para complementar aí os dados científicos que eu acabei de apresentar com sua experiência clínica no acompanhamento, no seu acompanhamento dos pacientes com PKU. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é André Pessoa, neurologista infantil com atuação em neurogenética, professor da Universidade Estadual do Ceará e médico do Hospital Infantil Albert Sey. Aqui são meus conflitos de interesses. Como o doutor Daniel explicou muito bem, a PKU é uma doença que causa um impacto muito grande no cérebro, no sistema nervoso, trazendo impacto neurocognitivo, neuropsiquiátrico. Durante muito tempo se acreditou que o tratamento dietético e com acesso à fórmula era o tratamento definitivo, mas nas últimas duas décadas, eu posso dizer para vocês que vários estudos neurocientivos com a casuística grande mostrou que mesmo pacientes adequadamente tratados, perfeitamente tratados desde o começo, podem ter déficit cognitivo. E esse primeiro estudo é um estudo da Palermo, é um estudo multicêntrico europeu que testou 37 pacientes perfeitamente tratados. Eu digo isso porque o critério de inclusão era que os pacientes não poderiam ter qualquer transgressão, qualquer perda do cut-off de fenilalanina. E nesse grupo, 24% dos pacientes, através de instrumentos validados no nervo psicológico, tiveram disfunção executiva. O próximo estudo, o estudo dos Estados Unidos, feito pelo doutor Charles Christ, conseguiu uma casuística ainda maior de pacientes adultos, de criança até adulto, de 5 a 48 anos, 286 pacientes tratados de forma ótima, porque também não poderiam ter períodos de descompensação. E nesse estudo, ele aplicou um instrumento validado para avaliação de função executiva, chamado BRIEF. E ele chegou esse dado alarmante. Cerca de 20% das crianças adequadamente tratadas continuam com a condição executiva, assim como quase 30% dos adultos, que nos traz à tona a questão da importância da manutenção do controle da fenilalanina, mesmo na fase adulta. Para colocar a nossa situação no Brasil, eu trago esse artigo, que eu sou coautor, e nós fizemos um, foi baseado num estudo feito pela Editora Abril, foram feitos um questionário para 228 pacientes com finilcetonúria ou seus cuidadores. Nós chegamos a um dado alarmante de que cerca de 55% dos pacientes não seguem as recomendações nutricionais para o tratamento da PKU. E também, 52% não fazem mais, têm um controle adequado da fenilalanina. Isso vem totalmente em contrapartida ao que a gente sabe do mecanismo físico patológico, lembrando que a PKU, como o doutor Daniel falou, você tem uma diminuição da formação de neurotransmissores e também uma competição para a entrada de outros aminoácidos no sistema nervoso. E aí a gente tem esse ciclo de declínio. Uma fenilalanina alta, consequentemente eu tenho mais alterações neurológicas, psiquiátricas, comportamentais, que complicam ainda mais a adesão ao tratamento, porque eu tenho disfunção executiva, eu tenho uma deficiência intelectual, eu tenho uma impulsividade, eu vou transgredir a dieta. E tudo isso dentro de um contexto nacional, sociocultural, que nós mostramos no nosso artigo, no nosso trabalho, de que as famílias têm muita dificuldade até mesmo de entender a natureza dos alimentos e quais alimentos a criança pode. E muitas vezes a criança, aquela família não tem acesso à alimentação adequada e ela fica numa situação de não poder evitar o alimento proteico. Eu trago algum caso nosso, do hospital infantil Alberto Seime, um paciente com tratamento adequado, desde o começo, e uma avaliação dela com 14 anos de idade. Então a gente traz a primeira orientação, né? Que dia é hoje? Segunda. Que dia é dia do mês? Não sei. Qual mês nós estamos? Nós estamos em... Em... Não sei. Janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro... Em junho. Ela errou o mês. É... Dois mil e dezenove. Você errou. Onde é que você está agora? Estou... Aqui. Ok. Eu fiz um desenho, um pentágono, né? Pode soltar? Ficou relativamente fácil. Ficou esse desenho. E aí eu estou testando a visoconstrução dela, capacidade cognitiva. Eu também testo aí função executiva, planejamento. É interessante que ela tem dificuldade até de percepção do déficit dela, porque ela acredita que vai fazer uma figura extremamente simples. É um caso, assim, um exemplo da nossa casuística. Na realidade, eu trago a vocês a realidade de como está no Brasil, de pacientes que realmente não estão tendo um bom desfecho neurológico, não obstante terem um diagnóstico precoce e, teoricamente, o acesso à fórmula, que também falta. E a gente também tem muita discussão sobre a qualidade da fórmula que esses pacientes recebem. Então, a gente pensa que com o advento da sapriterina nos respondedores, teremos níveis mais baixos finolanina, consequentemente, um quadro neurológico melhor, com menos sintomas neurológicos, menos sintomas psiquiátricos, comportamentais. Também vou ter uma melhor qualidade alimentar, já que eu consigo ter uma maior ingesta proteica e, consequentemente, eu faço um menor nível de FAO e um ciclo virtuoso. Pode passar? Trazendo um exemplo aqui de uma jovem de 17 anos, com finiocetonúria clássica, diagnóstico no teste do pezinho, início do tratamento com 28 dias. Ela vinha bem até os 7 anos de idade, como foi notado, uma queda do rendimento acadêmico, uma piora comportamental e uma dificuldade motora fina, até para atividades do dia a dia, como amarrar um cadastro, como uso de talheres. Ela foi submetida a uma avaliação neuropsicológica que mostrou déficit de funções executivas, principalmente memória operacional, e aí nós aplicamos o teste SNAP4, que é um teste que é usado para diagnóstico TDAH, e ela praticamente gabaritou. À esquerda, vocês veem as perguntas do questionário, e ela tem todos esses sintomas de desatenção, ela tinha, e praticamente todos os sintomas de hiperatividade. Após o início do Cuvan, a paciente é uma melhora importante, usando a mesma escala, praticamente não tendo mais sinais de desatenção e impossibilidade. Dessa forma, ela nem preencheria diagnóstico TDAH. A nossa experiência, nosso confronto de Albert Sabin, que é o centro de referência, portaria 199, é que nós temos 77 pacientes com PKU, sendo que 26 são respondedores, e apenas um paciente está em tratamento. Nesse paciente, a gente observou uma melhora do comportamento, os níveis de fenioranino mais baixos, a gente ainda precisa de mais avaliações neuropsicológicas nele. Mas eu posso falar para vocês, outro dado importante, é que desses 77 pacientes, pode passar, eu posso garantir que nenhum dos pacientes da nossa casuística tem um perfil neurocognitivo comportamental normal. Todos são afetados de alguma forma, e isso demonstra muito a nossa realidade no Brasil. E aí a gente espera que um paciente que tenha um menor nível de fenioranina possa realmente ter um desfecho melhor, e mesmo os pacientes que são bem tratados adequadamente, eles tenham a disfunção executiva, e eu acho que essa é uma oportunidade ímpar da gente conseguir usar essa estratégia terapêutica para melhorar todo esse desfecho. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Vou rapidamente, então, para a última parte, que é a parte econômica aqui da nossa submissão. Ok, mas seja bem breve. Bem breve, pode deixar, doutora Vânia. Então, eu vou passar só pelos ajustes que a gente fez aqui. O primeiro e mais importante, conforme recomendado pela Conitec, foi o ajuste de dose de 15, que era sugerido pelos especialistas no painel Delphi, para 20, que é a dose média no estudo de registro que a gente usou para alimentar a eficácia do modelo. Também validamos a análise de sensibilidade, o novo diagrama de tornado, que reforça os principais fatores aqui para o resultado, entre eles a própria dose, que já está na dose máxima. Na nossa contribuição, nós esclarecemos já, então, eu vou ser um pouco mais breve, alguns pontos discutidos em plenária e também no relatório, como o horizonte temporal lifetime, que já estava adequado ao IBGE com 80 anos, os dados de 0 a 4 anos, que na verdade não estavam incluídos nos cálculos, nas fórmulas do modelo, e também a utilização de recursos, que apesar da única fonte serem o painel de especialistas, eles estavam bem alinhados com a história natural da doença e o próprio PCDT. Outro ponto importante da discussão foi a fonte dos dados de eficácia e transparência, então a gente aprofundou bastante essa discussão na nossa contribuição. Enviamos mais um pôster, oriundo do estudo PQDOS, e também um apêndice do modelo global, que explica bem essa metodologia de cálculo da conversão dos dados do PQDOS para as probabilidades de transição do modelo. Indo para o impacto orçamentário, a gente refez os cenários em linha com os cenários novos que a Cunitec colocou no relatório preliminar, ajustamos a premissa de dose. Mais importante do que isso é que a submissão inicial, ela considerava a compra do medicamento para o teste de 7 dias de responsividade, que é um teste bem adequado. Aqui, então, a gente optou por reduzir esse teste para 48 horas, que já é o incluído no PCDT atual, e doar o produto para os testes de responsividade. Então, isso tem dois objetivos. O primeiro é reduzir o impacto orçamentário, já que não é mais necessária a compra do medicamento para realizar os testes, e também endereçar um outro ponto muito importante, muito interessante da discussão, que é como que a gente pode garantir que o medicamento vai ser utilizado nos pacientes que vão mais se beneficiar, ou seja, os melhores respondedores. E o teste de 48 horas, ele ajuda a endereçar essa questão, porque, como ele é mais rigoroso, ele é mais seletivo, de certa forma, só os pacientes que respondem melhor, que acabam sendo responsivos já nas primeiras 24 horas após a administração. Aqui eu vou passar bem rapidinho também, mas a gente variou os cenários alternativos do impacto orçamentário da mesma forma em que eles foram variados nos cenários novos da Conitec. Aqui já fica claro, no acumulado em cinco anos, que o impacto orçamentário é bem reduzido, quando comparado a outras doenças raras, com incorporações recentes pela comissão. E mais importante também é que fica bem evidente o quão importante, o quão significativa é essa questão da doação dos testes, porque ajustando esses parâmetros que eu passei rapidamente e zerando o custo com o teste, a gente vê que o limite superior do intervalo de impacto orçamentário ele se reduz em 42%. Então, a gente acha que essa economia é importante e aumenta aí a segurança nos dados da incorporação. Para finalizar, não vou passar por todos os pontos, só vou reforçar que a gente sabe que a triagem neonatal ela existe para diagnosticar doenças genéticas raras que são facilmente tratadas, e a gente viu aqui nas apresentações médicas que isso não acontece da melhor forma no Brasil hoje. Passamos pelos resultados de eficácia, efetividade, os ajustes importantes na análise econômica. Não vou entrar aqui no detalhe da proposta comercial, mas já incluí um desconto importante frente ao PMVG. Mais importante realmente é a questão da proposta de valor que está incluída agora com a doação dos testes, que reduz o impacto e também ajuda a identificar os melhores respondedores. Só como atualização, o NICE também incorporou essa proterina, a gente traz isso aqui agora porque isso foi depois da nossa submissão, e também para reforçar a experiência e o investimento, o pioneirismo da biomarinha em fenômeno cetonúria, além da experiência com essa propterina, temos a PEG-Valiase, que está em estado de pré-registro aqui no Brasil, foi mencionado no monitoramento de horizonte tecnológico da Conitec, e também uma terapia gênica em estado mais inicial de desenvolvimento. Então, com isso eu encerro minha fala, agradeço pela atenção de todos, e nós ficamos aí à disposição para a discussão e para dúvidas. Obrigada, André, Felícia, Daniel. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quem pediu também? O Henry. Ah, então o Henry fale antes, que eu vou descansando um pouco. Tudo bem? Bom dia, boa tarde a todos. Eu fui responsável por fazer a parte da revisão e da consulta pública. Eu queria só também aproveitar a opinião dos doutores e dos especialistas, porque isso também foi observado na leitura das evidências, que o aumento, o mesmo controle da FAO, você tinha como resultado muitos pacientes com deficiência, não é, dos problemas neuropsicológicos. Quer dizer, então, quer dizer, mesmo fazendo o controle de uma FAO rigorosamente, ainda essas alterações aparecem. Então, o que que se dá, a que motivo se dá que esse bom controle da FAO ainda resulta em alterações neuropsicológicas? Seria, pelo que eu entendi, seria a ausência da tirosina que viria das proteínas naturais? Então, se permitindo o aumento da proteína natural, você teria melhores desfechos neuropsicológicos, mesmo que o nível de FAO se mantenha igual? Eu vou pedir permissão para responder, até porque está na minha apresentação, de antemão, excelente colocação, tá, Henry? Assim, a gente está vivendo um novo paradigma em relação ao controle da PKU, isso se deve muito pelos estudos de ressonância funcional e avaliações neuropsicológicas, ou seja, a PKU, ela deixou de ser vista como, tem deixado de ser vista como um distúrbio bioquímico puro, como o E-Renato, um aminoacipatia, e tem sido vista como um defeito de neurotransmissores. Então, eu participei, tive a honra de ser palestrante no Congresso Americano de Fenocetonúria, e, assim, muito estudo sobre isso. Existem, são dois aspectos, você colocou bem. Se eu tenho uma deficiência, uma variante, uma deficiência da fenilonidroxilase, eu vou formar menos neurotransmissores posteriores, né, como ele dopa, dopamina, norepinefrina e apnefrina, como o seu aumento, eu vou aumentar a competição e transporte do triptofano para dentro do cérebro. A grande discussão, Henrique, é se esses níveis que outrora foram designados como normais seriam os níveis adequados. Já existe essa discussão, tá? Então, por exemplo, existe uma divergência divergência entre o consenso europeu, que permite, após os 12 anos de idade, um nível mais elevado de FI, ou da FAO, e o consenso americano, que tende a ser mais rigoroso, mesmo na adolescência e idade adulta. Então, eu fui convidado para participar do próximo consenso americano de Fenocetonúria em Adolescente e Adultos Jovens. Mas uma das coisas que a gente tem discutido, até por entendermos muito mais a questão do neurotransmissor, é que esse cuidado tem que se manter para o resto da vida. E, inclusive, a gente tem vários artigos mostrando alterações ainda contínuas em pacientes com PKU adequado. Então, o paciente tem um PKU histórico de finolanina controlada, mas ele entra numa piora, você tem alterações de imagem, o paciente tem vários papers mostrando isso, e quando você controla, aquela alteração reverte. Então, não se sabe ainda, mas o número que a Palermo colocou em torno de 24%, e o número americano, que fala ali cerca de 20% nas crianças, e 30% dos adultos com disfunção executiva, as principais hipóteses são essas. Será que o nível de FII não deveria ser mais baixo ainda? E é óbvio que existe, a gente está falando do mesmo diagnóstico, mas a gente tem uma base, um background genético diferente. Existem variantes genéticas que levam a fenótipos diferentes. Então, talvez, a finolanina para uma determinada pessoa não é o que eu deveria colocar em outra. Então, ainda é uma situação difícil, tá, Henrique? Excelente pergunta, mas eu acho que traz à tona essa questão, que é uma questão que tem assustado o mundo todo. Esses últimos estudos nos assustou. Eu, enquanto neurologista, eu aprendi, fiz a Neurogenal USP, fiz formação em Neurogenética, e ensinados para estabilizar na USP, eu aprendi que a gente tinha aquela FII, ok, e a gente sabe que não é bem assim. O desfecho, os endpoints do paciente com PKU são endpoints neurocognitivos, que na nossa realidade, eu vim da USP e estou em Fortaleza, Nordeste. A nossa realidade é outra. A gente não tem, por exemplo, e na maioria dos centros de referência, eu trabalho nos Centros de Referência de Dentes Cesários, eu não tenho uma neuropsicóloga treinada para fazer avaliação neuropsicológica. Então, o que acontece? Eu não sei como esse paciente está. A gente tem uma tendência, um paradigma de analisar o desfecho, apenas pela fenolamina. Mas eu sei que eu tenho que manter essa fenolamina o mais baixo possível. Espero que eu tenha te respondido. Ou seja, ainda existem muitas dúvidas sobre isso. Ok. Inês? Eu tenho duas perguntas. A primeira é para o doutor André. se ele afirmou que a maior parte dos doentes, se não me engano, mais de 80% dos doentes, tem dificuldade de adesão às recomendações. É isso, doutor André? Não, doutor André. Não, doutor André, doutora, eu mostrei um artigo que eu fui coautor e a gente baseou, a gente fez insights, análises, discussões, em cima de uma pesquisa da Editora Abril, de mais de 280 pacientes, 284 pacientes, e eles, através de instrumento, de entrevista, 54% admitiu não estar seguindo a dieta. Ou seja, a gente tem uma outra questão. Porque eu trouxe dois paralelos, sabe, doutor André? Eu trouxe um paralelo do mundo perfeito, porque esses estudos, tanto o estudo europeu como o estudo americano, o critério de inclusão de ambos os trabalhos era o paciente não ter transgressão. Eu estou colocando um contexto nacional, a gente mora num país continental, eu estou no Nordeste, eu atendo pessoas pobres, no Hospital do Estado, que é centro de referências, e os pacientes não cumprem a dieta. Eles não cumprem a dieta. Está entendendo? Exatamente isso. Eu errei na anotação do percentual, mas, assim, era exatamente isso onde eu quero chegar. Quer dizer, tem um potencial alto de falta de adesão, né? A dieta. Aí, a pergunta que eu lhe queria fazer é a seguinte, como também o senhor falou, se os doentes já chegam com algum impacto neuropsicológico, neuropisiológico, como é que o senhor faz, ou em que condição a adesão à fórmula é melhorada? Porque os doentes, se não têm adesão à alimentação, por toda dificuldade que haja. O que é que o senhor faz, ou o que é que é preciso fazer, que a adesão à fórmula seja suficiente, ou seja melhorada? Excelente pergunta, mas é uma pergunta extremamente complexa, que ela envolve um quadro multifatorial muito importante, uma questão social muito importante, doutor Inês. Eu tenho um paciente que a gente faz toda a orientação lá, no nosso centro tem a nutricionista, ela checa, mas na prática eles não cumprem. Não cumprem por diversos fatores, o nível sociocultural baixo, porque eles não entendem, porque você tem um filho com fenicetonúria, você não tem um alimento adequado, você é pobre, e você tem um carneiro para comer no final de semana. Como privar o filho de comer um carneiro, porque tem fenicetonúria? Que é uma doença que a gente estava discutindo, uma doença invisível, teoricamente, porque você não tem, o paciente vai ter um impacto neurocognitivo, neuropsiquiátrico, e as pessoas às vezes não conseguem atrelar. Então muitos deles, doutor Inês, eles nos procuram, essa jovem que eu mostrei, ela está evoluindo com um quadro neuropsiquiátrico completamente refratário. Ela já está evoluindo, infelizmente, com a psicose orgânica, ela tem alucinação visual, ela agride a mãe, ela não está ficando sozinha em casa. Então, assim, é muito complicado ter, num quadro desse, um controle em relação à adesão adequada, da alimentação adequada. É muito complexa a situação, a gente vive num país continental, na minha opinião, paradoxalmente, somos um país em desenvolvimento, a importância de uma estratégia, além do que nós temos para o tratamento adequado do fígado de cetonure, num país como o nosso, é maior do que num país de primeiro mundo, onde eu tenho um nível sociocultural muito maior, eu tenho um IDH muito maior, um grau de cultura muito melhor, um entendimento muito melhor, um atendimento dos pacientes muito melhor. No Brasil, o desafio é muito maior, eu posso colocar a situação de Fortaleza, 77 pacientes, nenhum tem desfecho neurocognitivo adequado, eu garanto para vocês. Obrigada, doutor André. Muito obrigado pela palavra. A palavra, Felipe, eu tenho... Felipe, como é que você vai propor, como é que vai funcionar essa doação de teste, inclusive a doação servir como base para uma redução de impacto financeiro? porque normalmente aqui na Conitec, quando nós discutimos uma incorporação que depende da identificação de algum exame, por algum exame, o SUS tende a assumir o exame. Então, é preciso, eu gostaria de saber qual a ideia que você tem, de dizer isso, como é, nós doamos o teste, que teste, como é essa doação, a quem... Boa tarde, doutora Inês. Quem posso esclarecer? Quem é isso? Como utilizar isso na redução de impacto financeiro? Tá legal. Muito obrigado pela pergunta. O teste de resposta a essa propterina, a gente acabou não tendo muito tempo para discutir, ele é um teste em que você faz a sobrecarga do medicamento e você observa o nível de fenilalanina antes e depois da administração do medicamento. Então, aqui, a proposta, na verdade, é a doação do medicamento que vai ser utilizado no teste. O teste em si, ele só consiste em monitorar o nível de fenilalanina. Isso já acontece no SUS tranquilamente. A diferença aqui seria que um centro, um médico, vai prescrever, ele tem que ficar claro, ele entra em contato com a empresa ou com o distribuidor e afirma, tem um paciente para fazer o teste de responsividade. Isso já é feito, inclusive, o nosso distribuidor no Brasil, ele envia a quantidade necessária de medicamento, de comprimidos, sem custo, eles importam de forma diferente, tratam os estoques separadamente, o medicamento que vai para teste não teria custo, administra no paciente, média fenil antes e depois. A gente só passaria, então, a comprar os estados, hoje, complementando a resposta, essa propterina está incluída no grupo 1B do CEAF, então, são os estados que compram, os estados, eles só precisariam comprar para assistência, ou seja, paciente que já sei que é responsivo, eu preencho a prescrição, LME, mando para o estado e o estado faz a compra. Dessa forma, não tem investimento no medicamento que vai ser usado para o teste, mas a doação é do medicamento que é feito nesse teste de resposta. O teste em si, ele já é incorporado. Então, eu vou pedir ao DAF, ao CONAS e o CONASEMS que se manifestem, porque se há, como é que nós podemos adequar essa situação de doação, de corpo, o que é que você diz, Luciana? Doutora Inês, não tem uma opinião formada desse assunto agora, não, eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais, né, essa discussão. Na verdade, isso aí seria com os estados, né, não sei, porque o DAF repassa o recurso, o estado que deveria se organizar lá na compra, o Herber e do Elton. É, mas ele repassa o recurso para o procedimento. Um A não tem contribuição do federal? É um B. Um B. Um B. Então, mas daí, vamos lá, deixa eu, ó, vamos lá, o estado não vai comprar e ele vai apacar, eu também não entendi como que fica isso, né, como que o ministério vai ressarcir uma coisa que ele não comprou, né? Não, o ministério não ressarciria, porque, na verdade, pelo que eu entendi, o teste é o próprio medicamento. Então, se o paciente tiver uma indicação para, que eu estou entendendo, para tomar, para fazer o teste, na verdade, para verificar a responsabilidade, a empresa vai doar para o estado, isso? Então, mas o ministério só vai, só vão apacar, só vão botar o procedimento do tratamento, depois do teste, se ele tiver expor imponsível, ele vai tratar, eu te digo isso. Mas é difícil operacionalizar, porque todo registro de dispensação, ele está atrelado a um procedimento de um medicamento, né? Então, isso teria que virar um procedimento, eu, assim, não está claro para mim como que isso é operacionalizável dentro das regras que a gente tem hoje. é que o estado em si, ele não teria que comprar, então não tem o que operacionalizar. O teste, ele vai ser feito diretamente no serviço de referência de intragem neonatal, onde esses pacientes já são gerenciados, eles entram em contato com o laboratório ou com o distribuidor, isso já acontece, tá? Não tem dificuldade nenhuma nisso, eles falam, olha, a gente tem aqui pacientes que eu quero descobrir se é responsivo, eles recebem a medicação, medicação para o período de teste somente, realizam o teste, medem a fenil antes e depois e isso gera um laudo. A assistência só se iniciaria depois com esse laudo em mãos, gerar, então, a prescrição e falar, olha, esse paciente é responsivo, vou mandar para o estado, o estado vai comprar, vai aprovar a LME. Aí sim, isso já está incorporado no grupo 1B. Tá errado, vocês estão fazendo gestão de clínica, isso é função gestora, função de gestora e de regulação. tudo isso que ele falou é antes do componente especializado, né? Tem a ver com assistência farmacêutica até agora, entendeu? Exatamente, isso é antes. O seu Lime, que ele estava falando, é o Elton primeiro, que o Elton estava falando. É simples, é nada que um contrato bem feito não resolva o problema entre os entes do estado e a empresa que está fornecendo fornecendo o produto. Você tem os contratos, tem como fazer isso, isso não é um problema, pode ser que a gente tenha 500 outros problemas, mas fazer esse tipo de doação por contratação, isso é uma coisa normal, pegar dois advogados, um de cada lado, se demorar mais que 10 minutos para sair, caça a OAB deles. Pois é, Mussolino, o que eu estou dizendo é que tem de correr com o SUS, porque, entende? Dizer que a relação direta do serviço com a empresa não é um problema, mas desde que isso seja visto. Então, Eduardo, eu sugiro que você fale com a diretora do Daete, chamar o pessoal da triagem neonatal, discutir essa situação, pode chamar o Felipe também, para poder, e também o Conas e o Conasemos, porque isso tem de ficar muito transparente dentro do sistema de saúde, é só isso, entendeu? Porque para mim não tem sentido, não. Então, não sei se a gente adiantou parte das... É, acho que botou o carro na frente dos dois. É, mas eu acho que está sendo bom, Vânia. Por que está sendo bom, Felipe? Veja, todas aí que apresentaram e a gente está dialogando. Tem um componente, tem um processo operacional da execução, que a Weber coloca. Da execução financeira, fora o contrato que a Inês e o Mussolini dialogaram aí, uma coisa é como o Ministério vai adquirir. Esse é um ponto. Tá? Esse é um ponto. que é depois daqui, depois de decidir que isso tem que entrar, né, Vânia? Eu acho que tem que... Aí é como o Ministério... É, mas não é nem o Ministério, porque já foi participado. É, eu estou falando... É, é, tá num B, tudo bem, tá certo, tá jóia. Como que vai ser a execução financeira? E a outra que a Inês coloca, que era o que eu tinha levantado a mão para alertar, que é um componente da gestão mesmo. Ela fala que é da gestão. não pode, por exemplo, não pode ser da empresa, porque a gente já teve o propósito, isso não pode, isso é inerente à gestão, que é a gestão da clínica, e isso tem que ter um fluxo assistencial na rede, lá na região, no território, muito bem organizado. Com esses centros, que você colocou, com os centros, né, de referência, e que isso seja com os registros, entendeu, do que eu acho que a Inês está provocando, como que a gente registra, né, ah, tem que ter uma coisa que tem que ir, candidatar elegível a usar, e o candidatar a não usar. O que que eu faço? Como que a equipe se responsabiliza? Como que eu vou dar continuidade do cuidado? Como que eu vou dar o processo gerencial a seguir? Qual o passo? Então, esses pontos, tá? Então, eu acho que isso ainda precisa maturar, fazer o desenho, o itinerário do paciente, o processo operacional gerencial, e as definições de gestão, de responsabilidade, né, de gestão, tanto executiva financeira, né, quanto outras questões de planejar e programar. Tá bom? Acho que são isso, viu, Vânia, que era para tentar organizar. Ah, Felipe, responde e aí... Sim, eu tenho duas sugestões, Vânia. Eu acho que a gente tem visto que uma coisa que pode funcionar muito bem são as incorporações condicionadas, né, a questão da doação do teste, que deve seguir para contrato, pode tranquilamente ser um dos condicionantes da incorporação. Com relação à preocupação com a gestão, fica muito claro, eu entendo as preocupações, uma possibilidade também seria, de repente, a criação de um novo código SIGTAP referente ao teste em si e esse código ter o valor zerado, ou seja, não gerar repasse, não gerar custo, mas gerar, de certa forma, o registro administrativo desse teste desse paciente. Mas aqui, o que eu reforço é que, pensando nesse fluxo da incorporação, a decisão pela utilização do medicamento deve sair daqui e seguir para uma discussão operacional em que a empresa está totalmente disponível para conversar, para negociar e para viabilizar esse fluxo. não deve ser esse entrave logístico-administrativo que deve interferir aqui e isso a gente pode tranquilizar que, com certeza, existem várias alternativas. Obrigada, Felipe, André, Daniel, tá bom? Bovânia, só fazer uma pergunta rápida para o Felipe, só no cenário que vocês apresentaram tem uma sem desconto, né, para achar um limite, mas a gente nem precisa considerar essa, né, há o desconto implícito a partir de 2023, né? Henry, esse desconto a partir de 2023, ele supõe, o pressuposto desse cenário é a entrada de medicamento genérico, que a gente já vê em outros países, inclusive da América Latina, então é um cenário em que esse genérico entraria com um preço 35% menor do que o incorporado, que é o medicamento de referência. Então, só não existiria esse desconto caso não entre o genérico, mas a gente já sabe que ele já está sendo comercializado ou registrado no Uruguai, no Chile e na Argentina, então por isso que vem essa premissa de ser uma questão de tempo aí, a sapropeterina já é um medicamento antigo, mais de 10 anos de registro no Brasil, então a gente leva em conta essa premissa dentro do cenário. E aqui só vem que em 2023, é isso, a patente? Isso, isso, porque como a gente não sabe até hoje de submissão, a gente não quis assumir que esse genérico chegaria amanhã ou depois de amanhã, então supondo que se for submetido hoje, a partir de 2023, teria aí o concorrente genérico, o que favoreceria ainda mais a difusão da tecnologia aí no SUS. Então tá, obrigada. Parabéns ao Uruguai, à Argentina, que já tem genérico de aqui, como sempre, a gente está com o INPI atrasando as patentes. Olha o risco de Mussolini, eu vi Mussolini. O Vânia, Vânia, está em julgamento agora no Supremo, já está 1 a 0 para acabar com isso, pronto. Um só. vai resolver. Só falta mais 5. Como o Toffoli acabou de falar, só falta mais 5. Só falta mais 5. Mas é ex-nunt, né, para frente. Mas tudo bem, já está bom. Não, não, ainda não está modulado. Acabou de falar também que não está modulado, porque ele acha que tem que ser a partir do momento para trás. Então, tá bom. Tá bom. Obrigada, gente. Gente, obrigado, viu? Obrigado a todos. A gente sai agora, Vânia, é isso? Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, então, a apresentação no retorno da consulta pública. Vânia, eu vou ser bem sucinto, porque uma boa parte da apresentação já foi apresentada por eles, tá? aí você entendeu, né? Isso é a questão do genérico. Quando entra em 2023, aí você tem um desconto de 35% que o genérico tem que dar. Sim. vocês estão vendo a minha tela, tá passando? Eu estou vendo, mas não está no modo da apresentação. Ixi, então vai dar o mesmo problema, eu vou tirar do modo da apresentação. Agora, agora está passando. Tá, é, eu tirei do modo da apresentação, vai aqui mesmo. Então, declaro não ter nenhum conflito de interesse com a matéria, né? A gente acabou de ver a apresentação da Biomarin, então é o de cloridato de sapropterina, tratamento da fenilcitorina a partir de 5 anos de idade, já a inicial, né, a preliminar, a recomendação preliminar não foi favorável, né? A gente considerou aí, falamos sobre os desfechos relacionados à qualidade de vida e os aspectos neuropsicológicos, e que existia uma quantidade razoável de incertezas nos parâmetros do modelo, né? E aí foi decidido não favorável a incorporação. A gente viu, resumidamente, que temos dois ensaios clínicos, são os principais, não é? O primeiro pivotal, onde traz o maior número sobre os desfechos, principalmente de FAO, e um dos ensaios traz um desfecho de uma subcategoria do TDAH. Em relação à segurança, a gente viu que há esses grandes estudos observacionais com pacientes sendo, fazendo uso de até 7, até 8, 10 anos, a gente tem um relato de paciente que diz que já fez, faz uso há mais de 10 anos. O impacto orçamento, a razão de custos e efetividade incremental ficou em 1.131.086 por quali, e o impacto orçamental do cenário base de 5 anos ficou em 241.464.528. a gente teve 2.098 contribuições, sendo 243 pelo formulário técnico-científico, 1.855 pelas experiências dos pacientes. Dos técnicos científicos, dos 243, 225 eram desprovidas de teor científico, então foram descartados, e 4 eram de outras tecnologias, não da sapropeterina. Então, ficaram 14, no qual todos esses 14 discordam da nossa, da decisão não favorável. Foram incluídos vários anexos de vários estudos, mas todos falam sobre a doença, o nível de falta, o que já estavam, alguns deles incluídos na descrição da introdução do dossiê, mas nenhum dentro do cenário do pico da pergunta que foi, que era a pergunta do demandante, a solicitação do demandante. Então, nenhuma evidência adicional foi incluída, eram ensaios não controlados, quer dizer, só com o uso de sapropeterina, revisões narrativas, estudos observacionais pré e pós, de uso prolongado. Então, trouxe uma contribuição de uma profissional de saúde, onde ela fala um pouco da eficácia que deveria ser ampliado para todos os pacientes, que tem, muitos entenderam, e porque é verdade, que está incorporado só para a período da gravidez, e que os níveis elevados de fenilalanina eram danosos neurologicamente, que isso aumentaria a flexibilidade, aumento do consumo da proteína natural, e da difícil aceitação, e que isso impactaria na melhora da qualidade de vida e inclusão. Então, trouxe esse relato que resume o que a gente acabou de discutir com o pessoal da apresentação da Biomarim. Aqui são os ajustes do demandante da Biomarim, onde ele, o demandante já acabou de pontuar todos eles, não é? Então, eu vou pular essa parte, porque exatamente foi muito bem explicado e colocado por eles, só para ficar claro que a parte talvez mais crítica era do modelo econômico, deixa eu voltar aqui, só do modelo econômico, não, acho que está aqui, isso, e realmente eles fizeram modificação como a gente sugeriu, porque existia uma incerteza que eles fizeram um modelo com 15 miligramas e fizeram, então refizeram o modelo colocando 20 miligramas, as coisas, os pontos que não estavam transparentes, como o uso de pacientes de 0 a 4 anos que veio no modelo de Excel deles, mas depois eles me mandaram, eu verifiquei, realmente ele estava fora do processamento do modelo, do lifetime, então realmente o modelo foi ajustado e é metodologicamente aceitável. Com essa modificação de aumento de 20 miligramas e principalmente, né, que também entrou no modelo a mudança no teste que, para todo mundo entender bem, a mudança é o seguinte, teria que ser feito compra do remédio para testar o paciente por sete dias de todos os pacientes fenilcetonúricos para ver quem responderia. O que que a indústria, o demandante está oferecendo é que não precisaria fazer esses sete dias para todos os pacientes, eles doariam, só que agora com um teste de dois dias no qual incluiria uma rigidez um pouco maior, apesar de eles terem abaixado o nível de resposta para 20%. O teste de sete dias é com uma resposta de 30%, aqui o teste é, mas é assim também, não é nenhuma manipulação, assim está também no nosso PCDT para o uso das grávidas. E aí, esse ajuste, né, resultou, não teve nenhum ajuste em termos de estados de doença, transição, probabilidade, eles só deixaram claro de onde veio, mandaram um modelo matemático, está tudo certo, só teve mudanças realmente nos valores onde a gente apontou que poderia ter um grau de incerteza no impacto e realmente teve de 1 milhão e 100, foi para 1 milhão, já era bem alto por quali, foi para 1 milhão 516, 506,90 centavos por quali. Então, com os novos ajustes aumentou e aí, esses pressupostos também do teste de dois dias e com o uso de 20 miligramas virou o caso base. Então, o caso base deles é uma redução nos preços de uso de sapropeterina em 20 miligramas por quilo por dia, a doação dos testes de responsividade, isso geraria um número na base de pacientes um pouco menor que seriam responsivos com a taxa de resposta de 20% e, por isso que eu perguntei, uma redução, o cenário de base deles conta com uma redução de preso de entrada do genérico a partir de 2023. Então, dos 136, dos 179, 180 milhões que era o do dossiê inicial, comparado a esse agora novo cenário base, foi para 136 milhões, representando uma redução de 24% no impacto ao longo dos cinco anos. E, dentre as outras comparações, que seria a manutenção dos 15 miligramas com o desconto em 2023, doação de testes, responsabilidade e inclusão de pacientes mais responsivos, teria uma queda até de 60% no cenário C alternativo quando comparado com o inicial. Então, ele mostrou na apresentação, na verdade, o range, né, da base, do topo, da incerteza e que, mesmo assim, olhando tanto para o topo como para a base, teria aproximadamente um desconto de 40%, levando em conta, logicamente, o market share, que sempre a gente depende do que eles acham que vai acontecer na dispersão do uso, sendo 15% no primeiro ano, 30% no segundo ano e assim por diante até 2025. Dentre as contribuições de experiência, dos 1.855, contribuições de experiências ou opinião, 72% era do sexo feminino, a região concentra Sudé-Sul, Sudé-Sul concentra quase mais de 75% das contribuições, cor foi branco e pardos também concentrando quase 90% das contribuições. Apesar de ter, concordo, 372 contribuições, lendo as contribuições, na verdade, é um engano, porque, na verdade, todos colocavam no texto descrito que discordavam, na verdade, do parecer da Conitec, e tinham alguns indivíduos que não concordam, não discordam, que realmente tinham discurso mais neutro e não sabiam realmente sobre se concordavam ou não do parecer da Conitec. Aí, desses 1855, existe uma quantidade razoável de contribuições em branco, não a pessoa jurídica, tinham sete pessoas, sete contribuições, sendo quatro de grupos, associações, uma da sociedade brasileira de triagem, uma da empresa e uma da instituição de ensino, uma já teve contato com a tecnologia em avaliação, comentou que houve melhoras relacionadas à liberdade da dieta e que tinha uma experiência de uso de dez anos sem verificar efeitos colaterais. Dois confirmaram envio de anexo na pessoa jurídica aqui, foi identificado só um desses dois, um não tinha nenhum anexo, artigo sobre sapropeterina, mas em crianças abaixo de cinco anos, então também não foi levado para a instituição que estava fora do cenário proposto. Ainda desses 1848, então, da pessoa física, tirando os contribuições de pessoa jurídica da experiência e opinião, nós tínhamos 20% que concordam também, que confundiram, então na verdade são 96% das pessoas que discordam e 4% que não concordam e não discordam. Desses pacientes, das pessoas físicas, 406 disseram que já tiveram contato com a tecnologia, sendo que 15% eram como paciente. Boa parte deles eram que tinham feito teste, mas não tinham sido tratados com sapropeterina. Mas os que já tinham recebido pelo menos por um período esse tratamento reafirmaram uma maior liberdade de dieta, não tiveram nenhum efeito colaterais e reclamaram da quantidade de pílulas que a gente tinha comentado, que é uma quantidade média e num peso médio da população brasileira de 20 cápsulas por dia. E também teve relatos de melhora na concentração, como foi também falado pelos especialistas antes dessa apresentação. Bom, entre as pessoas que discordam, as pessoas jurídicas, os principais pontos foram benefícios são evidentes, sem efeitos colaterais, na verdade mínimos, inclusão social devido à liberdade de ingestão e, portanto, que impactaria na qualidade de vida. Na pessoa física, falaram sobre direitos iguais por causa da... porque já é incorporado durante o período da gravidez, então porque que liberava para essa população e não para o resto. Frustração de não poder quase nada, comer quase nada. Fome foi uma palavra bastante frequente, um ponto que muitas vezes se passa fome e aí isso impacta na inclusão social, de não poder frequentar lugares fora de casa por causa da restrição da dieta e que havia um alto custo, isso é uma fala bastante frequente dos familiares, um alto custo dos alimentos isentos de FAO quando são encontrados devido à pouca opção. Gosto e cheiro ruim da fórmula, tanto pelas pessoas que cuidam como também e principalmente das pessoas dos pacientes que consomem e que a possibilidade de afrouxar a dieta teria um ganho significativo na qualidade de vida e então esse grupo todos impactariam na qualidade de vida. Que não concordam e não discordam tinha alguns discursos interessantes como é difícil porque o remédio precisava ser armazenado em refrigeração, quantidade de cápsulas altas, irritação na garganta e náusea a também fazer o consumo por causa da quantidade enorme de pílulas, de cápsulas e que tinha um relato de um fenil cetonúrico clássico com uma taxa de responsividade, quer dizer, talvez limite entre 20% e 30%, mas que relatava que na verdade a liberdade foi aumentar uma colher de arroz. Então que achava que era importante ter incorporado o medicamento que mais no caso deles não estava fazendo muita diferença. Então contribuições dos pacientes vão todos nesse sentido, né? Exclusão social por não possuir mesmo os hábitos limitados de outras pessoas, possui falta de atenção, depressão, irritabilidade, alternativa para pacientes poderia fornecer maior possibilidade de opções alimentares, então impactaria principalmente na parte social. Esse é o resumo vindo dos pacientes. Dos profissionais, dos pais e cuidadores, tem reclamação do custo, né? Não da tecnologia, mas do alimento isento de fenilonina, ele não ser acessível, quando ele sai vai para encontrar algo para comer, é muito difícil encontrar, né? Quando você sai na rua, então fica muito restrito à alimentação feita em casa e relatos bem fortes como tem que comer um prato de cebola porque não tinha outra coisa sem fenilonina para ser consumida e isso impactava muito na vida social dessa família. dos profissionais da saúde também vão mais ou menos na mesma direção que já foi exposto, né? Que a fenilonina e tirosina geram uma reação normal do organismo e que as proteínas preparadas, as fórmulas, não tinham o mesmo processamento, então que na experiência não temos pacientes neurologicamente normais, também foi um relato do doutor André, né? As funções executivas são limitadas, alguns consideram pacientes que são tímidas, que estão oprimidas, mas depressão, mas na verdade elas têm muita, na verdade, dificuldade de expressão e tem um aspecto neuropsicológico muito extremo. Então, essa dieta estritamente restrita acabava gerando transgressão, quer dizer, é muito difícil manter realmente a dieta e ser diferente de seus pares se tornam introvertidos, depressivos e até com ideação suicida. Então, isso tudo impactaria numa melhor qualidade de vida. como foram 1.800 contribuições, eu fiz um mapa, uma nuvem de palavras, não é? E aparece, deu bem certinho, eu fiz uma limpeza boa das palavras intermediárias aí, do texto, de todas essas mil, poucas contribuições, então comer teria mais saúde, melhor vida, entendi como qualidade de vida, não é? Meu filho, porque tem muitos relatos de família e que a tecnologia realmente impactaria em tudo isso, né? Mais direito a comer bem, comer melhor e ter melhor qualidade de vida. Obrigado. Obrigada, hein? Alguma pergunta, comentário? Em resumo, o que veio, a gente já tinha verificado antes de ir para a consulta pública, né? Sim. mudou muita coisa em relação ao que foi, que a questão de poder comer um pouco mais, como já foi discutido antes. Alguém quer fazer algum comentário em que tudo que foi apresentado muda a recomendação que foi para a consulta pública ou não? A gente colocou quando foi para a consulta pública que tinha dúvidas em relação ao benefício, na melhoria da qualidade de vida, nos aspectos neuropsicológicos, né? Então, a gente prestava de especialista para melhor entender isso, a empresa trouxe o especialista, tem a questão das incertezas também no modelo econômico que eles atestaram e o impacto orçamentário muito substancial, né? Para a condição. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. teve também, Vânia, que era superior a placebo, mas com eventos adversos semelhantes. Um N muito pequeno, não é? É segurado, a gente está falando da placebo. E não havia desfechos clinicamente relevantes avaliados. O Enrique pode nos ajudar, hein? O que é que você acha? Sim, não, assim, não há dúvida que a tecnologia baixa a fenilalanina. a questão que a gente discutiu é que ele é um desfecho intermediário. Apesar de ser usado como desfecho e controle da doença, ele é um desfecho intermediário. Na verdade, eles não conseguiram mostrar no desfecho final, esses estudos, por exemplo, mudanças grandiosas em termos de qualidade de vida. No ensaio que teve realmente o grupo em paralelo, a qualidade de vida no questionário geral não mostrou realmente diferenças grandes, mas eu queria pontuar, porque depois relendo e os aspectos principalmente relacionados a essa questão inclusive que eu fiz aos especialistas, está muito claro que a evolução do entendimento da doença parece que não está ligado realmente ao nível só de FAO, mas ela realmente tem esse problema. Se você dá mais liberdade e provavelmente deve aparecer estudos comparando com esses desfechos porque observacionais pré e pós prospectivos de controle mas sem comparativo realmente não existem mas que realmente parecem mudar o aspecto neuropsicológico e que não parece que está ligado ao nível de FAO e sim ao uso da proteína natural que melhora a produção de neurotransmissores naturalmente. Então, eu particularmente mudou um pouco minha perspectiva da evidência do benefício mesmo. Acho que o aspecto fica um pouco mesmo na mão da decisão de vocês relacionado à parte econômica. Eu acho, Vânia, não só econômica para nós aqui do ponto de vista de impacto orçamentário e impacto financeiro mas é um fator socioeconômico envolvido muito forte porque o que mais nos sensibiliza vindo da consulta pública é a dificuldade socioeconômica de os alimentos que são indicados e serem muito caros etc, etc. Então, não vamos imaginar que esta situação que inclusive foi muito reforçada pelo doutor André e isso é um discurso muito comum no norte-nordeste que o remédio vai resolver essa questão e a pessoa vai ter comida para comer porque não é propriamente por aí. Então, Dudu, eu deixo contigo. Precisão difícil, né? Não, mas eu concordo bastante com o que Henry traz. Essas questões relacionadas ao que ele traz sobre a ingestão da proteína natural e tudo que foram só reforçadas pelo doutor André quando a gente perguntou não estavam muito claras na primeira avaliação, né? Então, é um elemento novo que se traz aqui e veio muito do discurso do profissional, do especialista, né? A gente não consegue evidenciar isso nas evidências ainda que abordam muito a questão dos desfechos. É um desfecho como o Henry fala que é utilizado na avaliação no acompanhamento do paciente mas não deixa de ser um desfecho intermediário, né? Substituto de certa forma. Então, assim, do ponto de vista do que foi visto na primeira avaliação a gente não tem grandes modificações, né? Trouxeram o especialista é inegável que ele contribuiu bastante. Nós entendemos muito mais sobre a fisiopatologia da doença mas eu não sei se muda significativamente o que nós definimos na primeira recomendação. É isso que eu queria ouvir de você sem influenciá-lo porque, na verdade, a fala do doutor André apesar de muito boa muito clara também deixou claro que ainda é coisa de análise é coisa de discussão de estudo que certamente aparecerá. Eu também não senti apesar de o Henry dizer isso mas ainda é uma hipótese e essa hipótese não está devidamente testada nem publicada são discussões que estão acontecendo. Esse que você falou já é um estudo que foi feito ou não? Não, existem estudos observacionais não comparativos sabe? Os indivíduos tomando a sabropterina e dizendo que houve melhora antes e depois mas existem estudos observacionais aumentando também o limiar de uso de proteína natural em indivíduos que são história natural da doença e aí quando você faz isso no ensaio comparativo essa melhora na qualidade de vida que foi parecida e outras desfechos duros não foram medidos né? Tem lógico tem um ensaio de TDAH mas lembrando né? É um grande questionário que mexeu a diferença foi encontrada estatisticamente só num pequeno sub sub-item do questionário inteiro né? Então mas lógico aí tem o problema do N o N pequeno perde força dos testes o dado mostra uma tendência de melhor assim realmente no TDAH mas o importante é que não é pela derrubada da FAO e na fala das pessoas ficou muito parece que é uma esperança que eles vão comer e na verdade não vai ter um impacto tão grande como teve relatos bom eu comecei a tomar a FAO melhorou mas eu comi uma colher de arroz a mais então também acho que os pacientes vão se alguns vão se beneficiar muito que são os ótimos responder mas muitos se decepcionarão que não vão ter essa liberdade realmente que estão esperando doutor Aníbal doutor Aníbal finalizar sim eu viria depois desta discussão pra mim fica muito claro que nós estamos diante de uma doença que é um espectro de doença com inúmeras variáveis dependendo muito possivelmente de variantes genéticas com respostas muito diferentes portanto alguns respondem outros não respondem e a fisiologia a fisiopatologia não é conhecida aquilo que eu tinha como fisiopatologia mais ou menos estabelecida há muitos anos ela não é mais a resposta adequada para a questão talvez aquela fisiopatologia clássica corresponda a um dos dos tipos do espectro mas não a todos então eu acho que a gente está diante de uma doença com tantas variáveis e com pacientes com comportamentos de resposta a tecnologias terapêuticas tão diversas que eu acho que é muito difícil a gente incorporar alguma coisa como uma solução genérica eu imagino que a hora que houver estudos mostrando que para um dado tipo de paciente isto funciona ou aquilo funciona seria muito mais fácil ou muito mais adequado tomarmos decisões eu acho que nós não estamos em momento de conhecimento para decidir não é para aceitar eu acho que diante das dúvidas eu seria pela não aceitação da proposta não sei se eu fui claro obrigado obrigado seu amigo alguém tem um conflito de interesse com esse tema declarado não então podemos encaminhar mantendo a recomendação que foi favorável a não incorporação a recomendação de não incorporação para a consulta pública agora sim depois que você corrigiu agora sim a não incorporação então vamos aqui para o registro de liberação ok tudo bem eu queria recomendar por unanimidade a não incorporação dessa propitemina para o tratamento de premissa tonura em crianças acima de 5 anos de idade tudo bem então vamos